E a pedido de várias famílias e gente jeitosa, eu canto também de Árion Santos, meu corpo. O meu corpo é um barco sem ter porto, tempestade no mar morto, sem ti. E o meu corpo é apenas um deserto, quando não me encontro perto de ti. Teus olhos são memórias de desejo, são as praias que não vejo. Em ti, meus olhos são as lágrimas do techo, onde eu fico e me rebaixo. Sem ti, quem perde de tão perto no Caralhova, as saudades da partida, As amadas de quem sofre, quem fica e se lembra toda a vida. Das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Não sei, mas sei, que estou para sempre presa, à ternura sem defesa. Não sei se o orgulho da tristeza nos dói mais do que a pobreza. Quem perde de tão perto no Caralhova, as saudades da partida, as amadas de quem sofre, Quem fica e quem se lembra toda a vida. Das saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Sozinha, numa cama que é só minha, espero o teu corpo que eu tinha. Sou eu, se ouvir o chorar de uma criança, o grito da vingança. Sou eu, sou eu, sou eu, de cabelo solto ao vento, com olhar e pensamento. No teu, sou eu, sou eu, da raiz do sofrimento contra a ti e contra o tempo. Sou eu, quem parte de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amadas de quem sofre, Quem fica e quem se lembra toda a vida, as saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Quem parte e dos olhos de quem morre. Quem parte de tão perto nunca leva as saudades da partida, as amadas de quem sofre, Quem fica e quem se lembra toda a vida, as saudades de quem parte e dos olhos de quem morre. Ohos! Thank you. Obrigada.